Aquele seu sorriso lindo Aquele seu jeito de olhar Aquele seu jeito atraente Que fez de repente eu me apaixonar O seu andar malicioso O jeitinho manhoso de falar Confesso que mexeu comigo Quero estar contigo, quero te amar Seu sorriso lindo, seu jeito de olhar Mexeu comigo, fez me apaixonar Me deixou louco, louco de paixão Quero ser o dono do seu coração Seu sorriso lindo, seu jeito de olhar Mexeu comigo, fez me apaixonar Me deixou louco, louco de paixão Quero ser o dono do seu coração Aquele seu sorriso lindo Aquele seu jeito de olhar Aquele seu jeito atraente Que fez de repente eu me apaixonar O seu andar malicioso O jeitinho manhoso de falar Confesso que mexeu comigo Seu sorriso lindo, seu jeito de olhar Mexeu comigo, fez me apaixonar Me deixou louco, louco de paixão Quero ser o dono do seu coração Seu sorriso lindo, seu jeito de olhar Mexeu comigo, fez me apaixonar Me deixou louco, louco de paixão Quero ser o dono do seu coração O meu coração